Pelo menos dessa vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor Não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Um amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor Por favor Por favor não me imponha o seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Tranque a porta Eis Tira de dentro de mim Música Tranqueira Tira de dentro de mim Música Anenda